O Haiti já tem um novo presidente, de acordo com as preliminares oficiais divulgadas hoje, Jovenel Moisés será eleito em primeiro turno com 55,67% dos votos. Judy Celestine está atrás com 19,52%. O presidente eleito tem 48 anos e é um empresário agrícola. Jovenel entrou na política em 2015, quando então o presidente Michel Martelli o escolheu para representar o partido PHTK. O presidente interino pediu calma antes do anúncio do resultado oficial.